Minha família nunca quis que eu tivesse uma vida social. Sempre quiseram que eu vivesse exclusivamente pra família, igual eles queriam fazer com a minha mãe. Queriam que ela fosse uma mulher do lar. Também quiseram que eu fosse igual a minha tia Oscarla, uma travesti empregada doméstica e não prostituta. Mas digamos que eu sempre sonhei mais alto pra minha vida. Eu sempre quis milhões de amigos, milhões de dólares. Eu sonho alto, eu tenho esse direito. E quero que todos meus sonhos tornem-se reais. Minha família nunca quis uma vida grandiosa pra mim, porque eles pensam que eu vou acabar igual o Kurt Cobain e a Amy Winehouse. Kurt Cobain e Amy Winehouse eram borderlines e geralmente eles morrem de suicídio ou de outras causas decorrentes do uso de substâncias químicas. Digamos que eu tenho outro transtorno de personalidade. O mais apetecível ao charme e ao encanto superficial e ao QI acima da média. Seja o mais apetecível às futilidades da vida e algumas transgressões da moral, da sociedade e também da lei. Um... Um cuidado.